Olha gente, volta às aulas é na Bob Shop. Mochilas com preços inacreditáveis. Vamos começar a mostrar pra você essas mochilas só por R$ 49,90. São mais de 30 modelos pra você escolher. Tem mochila fatal, R$ 10,8,90. Tem a mochila profissional com porta laptop, R$ 10,9,90. Tem também as mochilas femininas, são vários modelos, tá? R$ 49,90. Tem também as mochilas de carrinho, R$ 10,19,90. As mochilas da Speed, essas são incríveis, R$ 10,14,90. Tem as mochilas pra camping, olha que legal nessas férias, vale a pena. R$ 10,14,90. Tem as malas, hein? Malas mesmo, R$ 10,19,90. Tem pasta pra notebook, R$ 10,00, de R$ 6,90. Tem as mochilas de carrinho princesa, e aí vem com um trio. Tem estojo, lancheira e a mochila, R$ 10,19,90. Sem contar que tem a Melissa, a coleção 2017 completinha, e tênis a partir de R$ 10,00, de R$ 9,90. Volta às aulas é aqui na Bob Shop, tudo em até 10 vezes sem juros. Aproveita, vem aqui no Calçadão da Princesa. Vem!